Bom, Suma, aqui nesse rio, todo mundo sabe, a água é doce, mas o senhor me falou que à noite, se vinha, você pega camarão. Camarão ferro e bague-se pó. E bague-se pó. Ou seja, o homem do campo... Um bagrinho, se você pegar ele aqui, você botar ele assim, você vê o... Vê o outro lado. Vê a parte interna dele, é o coração batendo, a barriga é transparente. Transparente? É, ele fica aí embaixo das pedras e só sai de noite pra frente. Ou seja, então a proteção, não existe uma proteção na pele dele, porque... Não, ele tem, mas é... Mas é uma coisa que não é muito grossa, uma coisa que não... É, não, é... E provavelmente não tem muitos predadores também, né? Quem que vai pegar um bichinho desse? Não tem, não tem. Tem alguns mamíferos pequenos, tipo um barro, a chica, que entra dentro do barro e tem. Olha só. Então como ele falou, ele vem à noite, pega um ou dois peixinhos, não adianta querer pegar mais que isso, não vai ter mais. Uns dois, três camarão, uns dois, três caranguejo e... E só. Pode ir pra casa que acabou. A pescaria farta aqui é dois camarão, uns dois... O dia que se pegar bastante é porque se pegou dois. Ou seja, mas é uma coisa diária. A gente não tem geladeira, a gente não tem nada onde conservar isso. Então, você vem aqui, o dia que estiver com vontade de comer frutos do mar, vem até aqui, joga uma redinha, né? Que você falou, né? Não, é um pulsar, pra pegar o camarão é um pulsar. É, é uma espécie de... como? Bussar, você falou? Bussar. Pulsar. Um arco de ferro com uma rede. Quando bota a isca também, joga no vento. Ah. Daí, aqui, eu alumei com a lanterna, você vê quando o camarão tá dentro. Ah, sim, porque ele tem condições de sair, né? Não é uma coisa que você pode deixar ir e voltar depois, não. Entrou, ele sai quando quer. Não, ele sai. É só tipo uma bacia, assim. O fundo é uma rede. E a lanterna não atrapalha eles, né? Na verdade, até atrai, né? Muitos animais são atraídos pela luz, né? Então... Ou seja, aí você vem num tanquinho como esse, testa aqui, não pegou nada. Desce ali no outro... Um bagrinho. Ou mais, né? Mas pegar o bicho que vai ser o tal. E, se levar muita sorte, você vai comer frutos do mar hoje à noite. Se não, volta a comer frango de novo. Frutos do rio. Frutos do rio, né? Então vamos subir e fazer uma outra reportagem e ver algumas particularidades desse lugar.